Olá pessoas, vamos de What is Love do Twice, que chegou tipo em 12 dias, só que só agora eu tô fazendo o vídeo porque eu precisei fazer uma cirurgia e tal, então vamos ver, começar pelos cards da pré-venda Atrapalhada, eu vou fazer um pouquinho Tá, e agora vamos lá o que interessa, que são os CDs Qualquer barulho estranho é o meu cachorro, tá? Aqui tipo, brilhozinho, não sei se dá de ver direito, vamos ver se pega Aqui Hum, o postcard Aff, câmera, me ajuda É a Momo Mas chegou faz tempo e eu ainda não vi o CDs Pra amanhã Qualquer barulho estranho também é a minha janela que tá aberta Tipo, pessoas gritando na rua, espero que não pegue Oh Lord Cara, vem muita coisa Olha isso Olha isso Agora pega Meu Deus, que barulheira São duas sanas Que isso O que é isso Cara, é 10 cards de cada membro, né É muito card De OIP você tá querendo me deixar maluca Mina Agora tá no corredor, tá tendo barulho Meu Deus Onde é que eu parei? Acho que foi aqui, né Foi ali que eu parei Foi Desculpa Eu não comprei com pôster esses CDs Então tipo, vai ser só isso aqui mesmo Com a roupa do clipe O que é amor? Uou Af O que é? Tem mais coisa? O que é isso? Ah São as letras Não vou Tipo Tipo assim São só as letras, gente Vou me poupar de uma chinela No livrinho, tá? Cara, eu amo essa blusa dela Esse cabelo da mama tá muito lindo Minha, por que tão linda? Minha, por que tão linda? Uou Af Af Ups Fica Ai O que eu saía? Que raninha Felicidade da pessoa Vou arrumar aqui pra mostrar o outro Vamos lá Outra versão Brilhoso, brilhocinho O que é amor? Dá de ver os pontos de interrogação? Amina Acho que essa foto tinha igual no outro CD Mina e suas pitaias Quer dizer Sua pitai é cortada ao meio Pitai é muito bom, gente Tô sentindo os cards Ai, ai, ai As letras As letras E vamos lá E o card caiu Eu simplesmente derrubei o card no chão Sou muito esperta Deixa eu pegar tudo aqui Vou mostrar logo uma vez Tá, vamos continuar com o CD Onde é que eu parei que eu parei com o CD Ah, tava lá no final Acho que tava aqui Tava indo pra cá Era Era Tchau. Só o brilho desses cabelos. Meu Deus. Mas sei que as polaroides estão maiores, melhor. Opa. E a líder. É isso. Espero que tenham gostado. Mouse pelo sumiço. Beijos.